Cesar Gord pintou o chão aqui Bom dia, como o título desse vídeo indica Episódio número 1 de Casa Sobre Skate com Mônica Torres Mônica chegou faz uns 3 dias em Porto Alegre Como é lazer? Como é que tá? Mas não para de chover, hoje foi o primeiro dia que abriu o sol Então a gente vai sair cedo, são exatas 8h30 da manhã A gente vai sair pra encontrar os moleques pra filmar no IAPI alguma coisa Falando um pouco de casa sobre skate, pintamos as paredes Dudu deu fuga, nossa tô com a cara toda branca Olha quem apareceu Mestre de obras! O cara vai ajudar na pintura, eu vou começar a pintar aqui agora O Dudu sempre fugia na hora de pintar as paredes Dudu que inclusive não vai aparecer nesse primeiro episódio Porque ele foi a Campo Grande visitar a família do Feirado de Páscoa E geralmente de manhã eu respondo alguns e-mails e aí eu decido o que eu vou fazer pra sair Já deu um salve na Mônica, mas vamos ver como é que está a situação Mônica Torres Muito bom dia, esta é Mônica Torres Um milhão de anos já participando com nós aqui no canal sobre skate A gente já se conheceu a bastante Parou! Fui! 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 O que que está acontecendo? Então é isso aí, vamos setar os equipamentos Acertar tudo, colocar as lentes Estabilizador Vou responder os e-mails e a gente já parte pro IAPI Que Porto Alegre se não começar com IAPI não é Porto Alegre, valeu? Então vamos aí 9 da manhã eles estão como? Bom dia Salve família! Lucas Rabello Tá ligando pai Chega o chico Pai, vamos acertar o meu de primeira, cheguei O que? Vamos ver se eu acerto o meu de primeira, Lucas Rabello, tu ouviu isso? Sem vela, mano Vem nessa velocidade, eu não tenho que passar sem vela Eu pensei errado, meu Vai se morrer Vai se morrer De novo Fui! 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 Fech Preparante Fui! Fui! Me Vamos lá. Fechou o cabelo na minha cara, não. Nossa, eu voei de fora do chão, mano. Nossa, eu voei com a lateral do corpo no chão. Nossa, mano. Câmera lenta, por favor, Nils. FFF, foco, força e fé. 3F. 3F. Vou dar aqui, ó. 3F. 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 Eu tenho aqui, ó. 3F. Foco, força e fé, parceiro. Esse F tá meio torto. Se ligou no meu F. Ah, furou fogo, guerreiro fogo. Vocês viram isso? Primeira vez que ela chegou no Crux Front, voltou de primeira corridão. E o menino saiu agora. É delicinha, hein? É delicinha, hein? Está David Oliver, vai ver 3F. E aí que eu peguei um efeito de um Fakesmith esse ano, tipo, você não consegue entender como o cara tem base no negócio desse. E aí O cara tá morrendo de sono, né? Não, tô morrendo de cansaço. Sono eu não tô. Tá bem ferrujado, quase da chuva. Tá chovendo desde que eu cheguei. E aí a gente foi lá no Rafinha, uma resenha bem louca. Melhor churrasco do Brasil. Tem uma esponjinha, tem tudo aqui, ó. Eu tô lavando a louça e ela vai me perguntar, tu tem aí um? Tu tem? Não, tem tesoura. Não aí. Não, Zubi, quer? Churrasco. Dá um zoom nesse. Vem cá, dá bunda aqui. Eu vou dar tapa em alguma bunda. Vem aqui, vem. Vem aqui. Vem. É você então. Na skate hoje, olha as marcas do perruginho. Passar a vela. Vou dar uma velocidade nisso aí. Vai, saiba no skate. Te ajudo. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vai direto. Você que sabe. Vamos direto de novo pra mostrar que tu sabe. Tá. É só por falar que tu valeu. Vamos lá. Vai, menor! Vocês viram isso? Eu acho que eu cortei o pé. Foi perfeita, acredita em mim. Filma o tio aqui, meu cupiche. O que é isso aí? Olha que bacana, que legal. Diz pra mim tio. Tu é repórter agora? Repórter? Sou maker. Olha que chique. Dê uma laminoto sem salada, por favor. É o paparazzo. Paparazzo. É, ele quer pegar. Pegar aqui na quadrinha. O Wap tá montando a câmera. O Luquinhas disse que foi online. O Luquinhas acabou de ir na online. Diz que ia buscar umas coisas dele. A online, no caso... A matriz online. A matriz online. E aí... Compras na matriz Skate Shopping. Utilize o código sobre MTZ. E ganhe um desconto especial para você que é inscrito no canal sobre skate. Tá bom. Momento de amar. E aí a gente vai chegar aqui na quadrinha. Vamos ver se eu consigo ensinar uma manobra. Ha, foi horrível. Então, é só botar o pé mais aqui pro lado. O pé de Nolly Flip mesmo. E bater as duas manobras juntas. Eu tava aqui do lado assim. Aí eu vi um barulho de skate. Sabe aquele barulho que... Quando você escuta assim... Da janela do seu quarto. Você já abre a janela correndo pra saber quem que é. Eu olhei agora. Assim, eu tava filmando. Eu olhei pra trás. Aí é ele, ó. É ele, ó. Sou fã daqueles caras ali, ó. Cesar Gord. Pintou o chão aqui pra gente. E... E ele. Pai, eu achei que você ia me assaltar com essa touca, Guerreiro. Vai, eu vou me assaltar ali. Ah, não. É só o Gordo. Como é que tá? E aí? Como é que tá? Foi bom ontem, hein? Jego direto nele. Se é pra dar ele... Se é pra dar ele... Se é pra dar ele... Se é pra dar ele as verdes. 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 Ó, dez do Gord, hein? Aprovecha bater também. É uma praga? Não soco na cara. Isso idiota. 10 do Gordo. E aí tem repetição ou não é? É mais um, gente. Vai. Eu tô pelo caminho mais caro pra isso. Você filmou isso? Você filmou isso? Você filmou isso? Pera aí, eu vou parar de gravar. Rolou um game aqui agora. Estou descansado. O Lucas está indo embora. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Mostra o aparelho. Mostra que vai consertar essa boca. Não quero. Quanto tempo nem fala, gente? Mais um ano. Eu vou ter que botar também. Acredita? Cê acredita? Cê acredita, Kevin? Essa é pra Dudu. Cê acredita, Dudu? Eu achava que meus dentes... Quando eu era mais nova, meus dentes eram muito feios. E aí eu fiquei mais velha. Ficou melhorado. Você queria falar que eu cresci. Aham. Porque crescer, você não crescer. Eu não cresci. Crescer, você não crescer. É isso. É isso que fala. Falou, falou. Você sai pra onde agora? Canoço. Eu queria que ele mostrasse o dente, não, idiota. Eu não quero. Eu não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Claro que vai. Ela tá em esteio, mas como que eu vou no canoço na esteio? Se ela tá, ele confirmou que é a patroa. Se eu for andar com vocês, porque eu vou até lá e depois voltar. Normalmente mora em canoço, se o lado quiser. Mas demorou. Eu pedi o corredorzinho, ó. É legal agora. Mas é legal agora que é pista. Demorou? É? É. Sempre reclamando, né? Fista não tem como. Sabe o que ela falou hoje? Que a calça tava apertando a perna. Mas eu tá, não consigo levantar a perna. Tá de moletom, então não. Eu ia falar isso. Depois de ter caído de cara filmando, voltando pra casa sobre skate. Mônica. Oi. Ahn... Acendi a luz com a câmera. Olha como é que ficou. Caiu, né? Ficou com um raladinho. De cara. Seguinte... O Luquinhas foi pra Canoas. Luan e o Gordo fizeram outro rolê. A gente vai ver se encontra eles mais tarde pra dar mais ainda. Mas o vídeo de hoje, terça-feira, dia de manobras. Nole Flip de front da Mônica Torres tem que ser editado agora. Pra subir hoje ainda. Então a gente voltou pra cá pra editar o vídeo que a gente filmou agora, no caso. O vídeo que saiu ontem, porque esse vídeo sai no quarto. O vídeo que sai na terça, que é hoje, quando a gente tá filmando. Foi filmado hoje. E vai subir agora. Vou editar ele então. Agora. Oito horas, horário que normalmente a gente posta os vídeos. A Mônica está se amando neste momento. Ela tá bem certinha aqui. Ela tá se vendo. Tava vendo os comentários aqui mesmo. A gente filmou hoje, postou hoje. E agora vamos pra última sessão do dia. Obviamente, né? Não tem como andar mais esse race depois que a gente andar agora. É... Spot. Vambora então. Parar. Tchoo. Que horrível! Vai, ó. Vou dar o Big Spin. No half cabbie, leite sorvete. Lá no meio. Faz... Não. Ahn... Vai, ó. Que é isso mesmo, hein? Ah, tá... Não tá parecendo um short? Tá da hora. Tá da hora. Tá igual... Tá certinho. Isso tá aí de frescura. Eu acho que tá parecendo um short. Tá. Pô, tava filmando. Tu não clicou? Sério? Sério. Fechei. Pô, tchau. Pai, ô tio! Tá... E é isso rapaziada, chega ao fim o primeiro episódio de Casa Sobre Skate, espero que vocês tenham gostado Eu fiquei com uma boa lembrança desse episódio, na cara inclusive, vai ficar por um bom tempo E é isso, aqui do lado tem dois vídeos pra vocês continuarem acompanhando o canal sobre skate E pra acompanhar o canal sobre skate sempre que sair um vídeo novo, clica no logo do canal aqui pra se inscrever Que toda vez que sair um vídeo novo vocês recebem uma notificação, ou não também, eu não sei se todo mundo recebe Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, valeu, até a próxima quarta com Casa Sobre Skate